O que você convocaria para a Copa de 2026? Eu convocaria esse jogador aqui que vão aparecer aqui, vão começar a te ouvir. Goleiro, sem dúvidas, Everton, Ederson e Cássio. Gostei, vão. Fagner e Marco Rocha, não tem que pegar jogador lá da A, lá da A, pá, vai cair do cacetinho, não. Lateral esquerdo, Alana e Alex Tézzi. Ok. Marquinhos, Belecão, Murilo e Brenner. Talvez você não vai ficar de fato, eu não tinha uma copa toda. Eu acho que eu tô certeza que o Marquinhos vai ficar de fora. Volante, eu vou escolher dois, três, dois, quatro, oito, três, onze, doze, três, quatorze, 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 quatorze. Então eu escolhi quatro volantes, ó. Ander Santos, Daninho, João Gomes e... Último. Eu vou dar uma moral pro Gerson. Eu sei quem é que tá me mudando a moral. Quatro metaclãs, Tchafalvega, Paquetá... Escarpa, Antabema e MLS há muito tempo e... É Vitor Ribeiro. Agora, atacante. Eu dois aqui, Vinícius na ponta esquerda e... Rodinho. É... Dezenove. Agora, Antony, a outra ponta, junto com Rafinha. Vinte e dois. Vinte e um. Aí, eu vou colocar mais um e mais um pra duas pontas. Aí vai. Falta as pontas do boom. Merece muito. E não pode faltar ele. Eu acho que... E quem merece essa posição não é o Tchafalve. Mas... Ele tá... Tá mostrando que tá melhor, viu? Não queria mentir. Mas na próxima Copa, o Bruno Henrique vai estar muito bem domingo. E, Vinícius, eu vou colocar ele porque ele também é bom, viu? É atacante. E, Vinícius, Gabriel, Gabriel, Jesus e Charles. Queria convocar o primeiro, mas não deu. Então, o primeiro seria pra mim, Fernandinho e isso, porque eu quero que o meu treinador melhor não foi. Então, é isso. Vocês discordam? Não discordam. Deixa aí no comentário. Deixa lá. Só falta o último script. Eu não sei.